A segunda cena pós-crédito de Thor 4 revelou pra gente que os heróis mais brabos vão retornar Ou vão aparecer pelo menos Eu tô falando de Capitão América, o Homem de Ferro, Loki Galera, galera, esse vídeo vai borbulhar sua mente Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, a segunda cena pós-crédito de Thor 4 é reveladora demais, tá? Nela, a gente pode ver que a Jane Foster, após morrer, aparece em Valhalla, galera E quem? Pô, isso é emocionante, isso é da hora demais, tá? Quem que recebe a... Randolph, galera Randolph 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 Não sei, é um nome muito complicado, tá? Se ele chamasse João, ia ser muito mais fácil E o lance é que isso abre um leque de possibilidades, tá? Isso aí é o início de uma parada muito louca aí Porque pensa comigo, a Jane Foster foi pra lá Mas ela não é nem Asgardiana, ela não é nem uma deusa Consegue entender? Ela não morreu em batalha, como o Thor disse, que precisa morrer pra ir pra Valhalla Então, muitas outras pessoas que já morreram, podem ter ido pra lá Levando em conta que a Jane Foster apareceu lá E ela não é nada disso, galera Então, muitos outros personagens que morreram de uma forma digna quanto, se não maior, né? Pô, podem estar lá também, se não concorda? E se já mostrou o Randolph O que que vai... O que que impede, né? O que que vai impedir de mostrar os outros personagens? O Odin mesmo já pode pôr na conta Esse velho vai aparecer de novo, tá? E não vai demorar muito Pensa comigo A Jane, ela não é nem uma deusa E ela não é Asgardiana E ela não morreu em batalha Isso meio que quebra todas as regras Que o Thor disse Que são necessárias seguir Pra que você vai pra Valhalla Pra que você morreu, vá pra lá Concorda? Então, quer dizer que nem o Thor sabe o que se faz pra ir pra lá E a gente não sabe também Isso quer dizer que, no momento, a gente não sabe as regras pra ir pra Valhalla E se por acaso, Valhalla for um lugar do UCM Em que os dignos, que é as pessoas que morreram de uma forma digna Fazendo bem vão Já imaginou? A gente tá falando de uma patota Uma patota da braba, tá? Pensa comigo Capitão América Porque lutou uma vida toda, né? Ele dedicou muito tempo, muito esforço Para o bem dos outros Tony Stark, putz Não precisa nem falar, né? E o estalo aqui do Do brabíssimo Tony Stark Não é mesmo? Você concorda? Então, ele morreu de uma forma digna E o Loki? O Loki teve uma vida meio conturbada Mas no final Ele morreu pra tentar salvar o Thor Pra tentar salvar seu povo Conseguem sacar Como que, no fim, até um Loki teve uma morte digna Ele morreu, mas foi pelo bem dos outros Então, meu parceiro Vem comigo que você tá entendendo Onde eu quero chegar Isso quer dizer que Toda essa galera aí Também pode estar em Valhalla É só pensar que é o lugar onde As pessoas que morreram de forma digna vai E se não for Vamos quebrar um pouco isso aí, tá? Vamos supor que É um pouco mais Tenso ir pra lá Vamos supor que Seja necessário Chegar num patamar de deus Por exemplo O Loki continuaria indo Por ser, né? O deus da trapaça O Capitão América Continuaria indo Por ter empunhado o Mjolnir E quando se empunha o Mjolnir Se ganha os poderes de Thor É por isso, inclusive Que a Jane Foster foi Ela não é deusa Ela não é asgardiana Mas empunhando o Mjolnir Ela recebe os poderes de Thor Então ela consegue esses dois Consegue entender? O nosso único problema Seria o Tony Stark Nessa história, né? Porque, de certa forma Nunca foi revelado Esse patamar de deus Né? Com o Tony Stark do UCM Mas Eu também não escarto a possibilidade Dos caras encaixarem Alguma coisa do tipo, tá? Porque, na boa O Thanos conhecia o maluco O Thanos, galera Já sabia do Tony Stark Lá em Guerra Infinita Tinha uma ligação Consegue entender? O Tony Stark é brilhante A mente do cara É outro nível, tá ligado? Tudo que ele já fez O lance de ter Segurado, né? Ter empunhado a manopla Com todas as joias do infinito Pode ter alterado alguma coisa Na história dele Então consegue sacar que Também dá pra encaixar? É um pouco mais complicado Mas também dá E descarta essa parada De morrer em batalha Porque a Jane Foster Morreu por conta do câncer dela Não por conta da batalha E, na boa Ela foi pra Forrala Isso quer dizer que Mesmo velhinho O Capitão América Também deveria ir Mesmo morrendo na cadeira de balanço E não numa luta Porque ele também Ele já teve os poderes de tuar Consegue sacar onde eu tô indo? Então ele deve estar em Valhalla Assim que morrer Assim que morrer Ou se já morreu Porque ainda tá meio A zona meio escura, né? Galera, essa cena pós-crédito Tá lá por um motivo, tá? Se não fosse pra explorar Valhalla Não teria aparecido A cena pós-crédito não ia simplesmente Tá lá pra dizer pra gente Olha, a Jane Foster foi pra Valhalla Orra, seja feliz Não, tá, na boa O intuito dos caras É já dar um início Uma ponta solta Pra explorar Valhalla Saca? O Heindel apareceu, galera O maluco morreu lá em Guerra Infinita Pfff Como assim, cara? Tá de volta Quem no mesmo dia No mesmo lugar No mesmo momento O Loki morreu Pô, o Loki tá lá, cara Se pá que tá lá, né? A gente não sabe muito bem As regras ainda de Valhalla Isso que quebra Mas consegue sacar? Há uma probabilidade Altíssima De que em algum momento Imagina a cena Jane Foster Segue o caminho com o Heindel Chega em algum lugar Aí abre a porta Eles entram E tá numa mesa Odin Tony Stark Capitão América Viúva Negra Já pensou, galera? Já pensou que plot? Eu não sei se a Viúva Negra Vai entrar na história Pelo melhor Aquela tempo Com a Disney lá atrás, tá? Mas consegue sacar? Capitão Loki Tá todo mundo reunido Isso ia ser um retorno Um fanservice Brabíssimo Enfim, o principal ponto Da minha teoria É de que as regras Pra ir pra Valhalla Não foram explicadas Se fosse seguir Na risca O que já falaram É necessário Estar dentro Da mitologia nórdica Seria necessário Morrer em batalha Eu não sei dizer Se precisa ser deus Ou não Talvez sim, né? Porque Bom, enfim Sei lá Mas consegue entender Tipo, as regras Estão muito Embaralhadas Estão muito soltas E mesmo se já disse Se é necessário ser deus Ou não no UCM Não dá pra levar a sério, tá? Porque o Thor já disse coisas Que se mostraram Não serem realmente Verdade Então o nosso Principal ponto É que Não sabemos as regras Não sabemos o que se faz Pra ir pra Valhalla Portanto Não sabemos quem está lá Mas De acordo com as regras Dependendo das regras Fiquem cientes De que pode ter gente Brabíssima lá, tá? Comenta aqui quem que você quer ver Valhalla Enquanto isso Eu te garanto Que esses outros dois vídeos Estão épicos demais, tá? Esse aqui eu fiz com muito carinho Também é de Thor 4 Confere Porque tá muito bacana Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber os próximos E épicos vídeos Tá saindo dois vídeos Por dia aqui no canal É doideira pura, tá? Estão produzindo muito E isso é tudo, nerd Muito obrigado por você Ter assistido até aqui Não esquece de deixar Seu feedback Valeu E até mais